Ok, vamos fazer outro teste de vídeo aqui para eu memorizar os comandos, aqui no nosso panel esquerdo, no menu, Storm, modo AG, Maverick já está selecionado, não sei porquê, pronto, Maverick selecionado, aqui diz que ele está RDI, então ele já está pronto para lançamento, ah, nosso sensor apareceu aqui agora, vamos voltar aqui para trás, porque o nosso álbum está aqui para trás, o próximo, aqui nós já ligamos o armamento, que já está pronto, vamos ligar o sensor, sensor não, é o sensor, sem o sensor eu não acho o anjo, espera aí, é só subir aqui, o sensor, TV, ela é para baixo, você dá um clique, estou com uma luva na mão aqui, está me atrapalhando, espera aí, deixa eu dar um zoom aqui, estende, estava até no nariz, é o fim da picada, o TDC, agora você vai ter que escravizar ele no chão, e ele é o TDC Down, para a direita, TDC Down, para a direita, mais para a esquerda, beleza, TDC Down, travado, agora o sensor, vamos procurar o alvo, bom, depois do sensor, vamos ligar o sensor aqui, que é para cima, tem que ligar o maverick primeiro, eu acho que não, ah, está certo, vamos dar um zoom aqui, vamos ver se ele trava ali, já está a distância bem curta, olha lá, travou, não é uma trava lá, Deus que quer, não, mas vamos ver se ele dispara, agora sim, agora está travado, pode atirar, vamos ver o strobo, vamos ver o strobo, um, dois, hehe, coitado, É isso ai Teste concluído Vou tirar a louva aqui e já volto